Final do Mirim, vem o Lice, vem o Lice, vai João Vitor, o segundo, o Lula É do Rio, o Lula já veio, vamos embora Já autorizou a Tupatense, trabalha falando dois, vai descendo o Lice Faça a volta, trabalha falando dois, vai o Lice descendo, vem Yuri, vai o Lice, vai pra faz Alô, Paulo Menino, Tatu, aí Yuri Cavalcante, Marcelo Vitor, já pode vir A delegação de Campo Grande, vai, vai Juca, vai Juca Se apresenta aí Yuri, roda o seu, roda o seu Pega, 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 segura Yuri Lá vamos, já autorizou uma vez, não pode mais girar, o regulamento é o mesmo, vai, deixa passar Já autorizou a Tupatense, deixa correr, deixa correr, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai, eee Eee, 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 vem ele, Marcelo Vitor, passou, volta, controlou, garoto, tá, nosso irmão agora E a chance de ser o campeão pega, segura, Marcelão Valeu Boi Meu Boi, por esse dia que se vai, e por essa noite que vai chegando em paz Eu te agradecer pela saúde, te agradecer pela minha família que está em casa Te agradecer principalmente pelo Dona Voz Doença, quando eu posso estar a cada final de semana Buscando o bom de cada dia em cidades e estados diferentes Eu te agradecer pela vida, te agradecer pelo caminho que tantos e tantas vezes percorri Eu te agradecer por tudo, até o presente momento está acontecendo em paz Protege a cada um desses vaqueiros, heróis do sertão E sai do seu lado, do seu aconchego, para vir buscar aqui a prevenção Protege esses animais, meu senhor Porque sem eles, a festa vaquejada não existia Protege também esse público, os amantes da vaquejada Que vieram aqui encantar e soltar o grito da garganta de felicidade Ó minha Nossa Senhora Aparecida Tu que por Deus foi escolhida a padroeira do Brasil Em todos os lares és adorada Entre as flores conservadas em um manto azul cordenil Desde o palácio feitado Até o ranchinho amadonado nos confins do sertão Existe a imagem querida da Senhora Aparecida, dona sua proteção Tu és a luz do peão pedante Que mesmo do lado distante, a oração diz assim Ó Senhora Aparecida, protegei minha família querida Que está bem longe de mim Um prisioneiro fechado Vem do céu por entre as grades e pensa no destino seu E diz com voz como vida Ó Senhora Aparecida, perdoai os rios meus Quantas mães um tal pecinho Vendo morrer o filhinho, seu santo nome ela chama E a Senhora Aparecida Devolve de novo a vida o filhinho que tanto ama Senhora Aparecida Eu sendo um simples artista A procura de conquista vou pela estrada da vida Levando comigo a minha fé Descedida em Ti, ó Senhora Aparecida Para concluir esse momento de oração e de reflexão Eu gostaria que você, vaqueiro Rezasse junto comigo a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos É quem nos tem ofendido Puta final do Mirim Vem o Lice, vem o Lice, vem o Lice Vai João Vitor, o segundo Vamos embora Já autorizou a Tupatense Vai descendo o Lice Faça a volta, trabalha falando o Lice Vai o Lice descendo Vem o Lice Vai para a faz Eu nasci para isso Eu nasci para ser soltão Alô, Paulo Menino, Tatu Aí Yuri Cavalcante Marcelo Vitor, já pode vir Uma delegação de Cabo Grande Vai, vai, Juca Ele vem aí para se apresentar, Yuri Olha o show Olha o show Pega, pega, pega Segura, Yuri Sim Lá vamos Já autorizou uma vez Não pode mais girar O regulamento é o mesmo Minha bem, vai, deixa passar Já autorizou a Tupataba Deixa correr, deixa correr Vambora, vambora, vambora Vai, Boi E, Boi E vem ele, Marcelo Vitor Passou, volta, controlou Garoto, tá nosso irmão agora E a chance de ser o campeão Pega, segura, Marcelão Valeu, Boi Meu Boi Por esse dia que se vai E por essa noite que vai chegando em paz Eu te agradecer pela saúde Te agradecer pela minha família que está em casa Te agradecer principalmente pelo Dona Voz Então esse Quando eu posso estar a cada final de semana Buscando o bom de cada dia em cidades e estados diferentes Eu te agradecer pela vida Te agradecer pelo caminho Que tantos e tantas vezes percorri Eu te agradecer por tudo Até o presente momento Está acontecendo em paz Protege a cada um desses vaqueiros Heróis Do sertão E sai do seu lado O seu aconchego Para vir buscar aqui a prevenção Protege esses animais, meu senhor Porque sem eles A festa vaquejada não existia Protege também esse público Os amantes da vaquejada Que vieram aqui Encantar E soltar o grito da garganta De felicidade Ó minha Nossa Senhora Aparecida Tu que por Deus foi escolhida Padroeira do Brasil Em todos os lares És adorada Entre as flores conservadas Em um manto azul Codenil Desde o palácio feitado Até o ranchinho amadonado Nos convite do sertão Existe a imagem querida Da Senhora Aparecida Dona Sua Brasil Brasil Vem Vitor de Correia Equipe eu acho é massa Essa onda Esse esporte de batidão Ô Gilmar Meu patrão Voltei viu Alô DJ Passarinha Agora o batidão pra nós Vamos embora Delegação do PC Vai descendo aí Vitor de Correia O cavaleiro que se apresenta Passa o volta Controla Chega pra cá Meu povo Olha o Vitor aí Virei Sim Amazonas Amazonas Vem aí Vem ela Vem ela Vem ela Sara Vem aí Olha o show 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 Aí aos futuros campeões Olha o show Olha o show Olha o show Se ele fizer valeu Quero ver o grito Segura Viu Olha o Vitor Olha o Vitor Ele volta por dentro Que só tem ele Viu Delegação da gamineira que volta, voltando A disputa final, quem será? O grande campeão deixou passar Raulzinho Aí vem o garoto do Gil Vitor, levanta Ele fizer, valeu, quero ver a galera lá em cima Ele passou, volta, controlou Agora garoto, pega, pega, pega Segura Sem aproveitamento Pega a galera lá em cima Se ela fizer, valeu, quero ver a galera lá em cima Aí vem o Rio Grande do Norte Aí vem ela representando as mulheres brasileiras Anissa que vem Alô Paulinho, olha Anissa aí Ela passou, volta, controlou Aí é o Rio Grande do Norte, o Boi parou E ficou com o jogador, pega o turno Caiu, Alip, que vem agora Bora Caiu, bora Caiu, vamos terminar, bora Caiu Alô Marcelo Vincirio, vai meu DJ, passar Será que o prêmio vai ficar com a feminina no estrela? Olha o show Levante meu povo, escolha o seu vaqueiro e torça Vem aí Aí é Caiuado, vem Aí é Caiuado, fica, vem aí Alô Paulinho, o Rio Grande do Norte Aperta, chega pra cá meu povo Autorizou o Boi, vem aí Aí é Caiuado, olha a precocidade dessa boiada Meu povo, olha aí Aí é Caiuado, ele passou, volta, controlou O Boi parou Olha o Boi lá, cai Olha o Gilmar, quem que vem aí meu pai Aí Marcelo Vitor Aí vem ele, Marcelo Vitor Olha a precocidade da boiada, vem aí Vamos olhar Marcelo Vitor Vamos olhar Marcelo Pega mais Um beijo, retorna Aí está a garota que vem É a delegação do TAC Poli Rio Grande do Norte Representando o TAC Rio Grande do Norte Vem ela aí Aí Anisté Anisté que vem na ponta do protetor Tá cá pra frente, garota Olha o show Anisté, garota Tá na sua mão Pega, pega, pega Segura, Anisté Quase deu certo, Anisté Segura ele de dei Atenção, Jota Deixa passar, deixa passar, garota Ele tem que fazer vale agora Pra se tornar o campeão Olha a precocidade da boiada Olha a precocidade da boiada Rompeu Ei, sim Olha a tensão Marcelo Vitor Vem agora E ele tem a chance De se tornar o grande campeão E ele representa Juquinha Massa Santana Jucurutu A única cidade que tem quatro E vem ele Gilmar Vem ele Se apresenta Prata da casa Levanta meu povo Se ele fizer Falei Levanta meu povo Chega pra cá Marcelo Vitor Pega, pega Segura Sem aproveitamento Anisté Vem aí Olha o show Olha o show Aí representa o Rio Grande do Norte Levanta Chega pra cá Meu povo Pega Segura Anisté Sem aproveitamento A legação De que eu resolvo Na BQM Ponto do futuro De vaquejada Cheio E a show A rodada do mês de novembro Aí se apresenta Caiu Ale Fique Vem aí Agora meu povo Levanta Chega pra cá Disputa Final Categoria Mirim Será o grande campeão Olha o show Olha o bicho Pega Chega pra cá Meu povo Anima Chega pra cá Romora Aí vem ele Caiu Ale Bora meu curral Manda boi pra nós Romora Brasil Aí o Ale O cabeleiro que se apresenta Ele vem Me apresenta Com o razão Rio Grande do Norte O povo de Jucuruto Tá de pé É o show da disputa Final Levanta Romora Estamos ao vivo Para o Brasil e o mundo Através da TV Do Equino O bicho Pega aí Alô Pitu O dia de brasileiro Bora, bora, bora Deixa passar O banho na contramão Garoto O banho na contramão Olha o show Aí caiu Alô Protetor Passou Volta Controlou Agora garoto Tá na sua mão Pega Segura 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 Sem aproveitamento Meu amigo Jucuruto Ele tem casa Representa Jucuruto Alô Meu Rio Grande do Norte Ele passou Volta Controlou Agora garoto Tá na sua mão Segura O povo Ele não foi Campo Vem Domino Santana Vem Anistec Vem aí Representa Anistec Parque Porião Torre Júnior Que vem Representa Camco Rio Grande do Norte Aí Anistec Vem Olha o show Pra terção Se desistir Tornar campeão Agora Anistec Tá na sua mão Já autorizou Já autorizou Aí vem Caicó Rio Grande do Norte E a disputa Categoria Onde será Grande campeão Será o grande campeão Anistec Vem aí Deixa eu passar Vamos lá Anistec Vem Anistec Que vem Aí é Caicó Aí é Rio Grande do Norte Vem Anistec Passou Volta Controlou Cada sua mão Anistec Pega 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 Segura Anistec Sem aproveitamento Pega 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 Segura Marcelo Mais uma vez A chance De ser o campeão Passou pelas suas mãos Olha pessoal Para a preservação Dos animais Alô Dilma Chegou Ela Anistec Vem aí Representando Caicó Rio Grande do Norte Olha o show E Amazonas Que vem defendendo As cores de Caicó Olha o show Rio Grande do Norte Vem com ela Vem com ela Anistec Vem aí Ela passou Volta Levanta meu povo Anistec Vem Agora Anistec Segura Anistec Autorizou Linha da ponta Do protetor Põe parou Vamos lá Caiu Alpe O bem complicou tudo Vem na contramão Vamos lá Garoto Olha a precocidade Olha a precocidade Olha a boiada Ô Caio Por dentro Caio Para adiantar Aí por dentro Aí vem Marcelo Viva A voz Agora que está brilhando Vem meu DJ Passarinha Vem pra nós Meu DJ Marcelo Vitor Vem aí Não contando Protetor Passou Volta Controlou Garoto Tenta Sua irmão Ele tem a chance De ser o campeão Garoto Pega Pega Segura Segura Sem aproveitar Levanta Levanta E agora E agora pressão 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 Para nós Agora vamos Hora Eu vou Boi Anistec Vem aí Anistec Se apresenta Vem Babá Amarillo Palomino Autorizou Autorizou Vem aí Anistec Amazonas Que vem Pelo fim Na ponta Do protetor Passou Volta Controlou Ela tem a chance De ser campeã Aí Anistec Foi parou a dupla Pega o retorno Caiu Aleph Vem aí Na ponta Do protetor Garoto Passou Volta Controlou Tá na sua irmão Caiu Alves Pega 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 Segura Sem aproveitamento Santana Ele é de Jucurutu Levanta Meu povo Chega pra cá Vem Marcelo Vem aí Para Deixa Passar Deixa Correr Aí vem Ele Marcelo Vito Ana Está João Leita Que vem Agora Pelo andar Da carruagem Que vai Ganhar Anistec Autorizou Anistec Que vem Anistec Boa Na contramão Anistec Amazônia Que vem Aí vem Amazônia Anistec Aí é Caicó Rio Grande do Norte Vem com ela Anistec Agora garota Pega Pega Segura Anistec Quinta rodada Perdendo Vem Marcelo Vito Para ser o campeão Aí representa Jucurutu Rio Grande do Norte Alô meu povo De Jucurutu Levanta Chega Para cá O garoto Aí Ele vem Agora Para ser campeão Boa Boa Garoto Deixa Passar Uma hora O Boa Se deixa Correr Uma hora Vem ele Marcelo Vito É o garoto Que representa Jucurutu Aí é Prata Da casa Levanta Meu povo Ele tem a chance De ser o campeão Agora garoto Tá na sua Pega 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 Segura Valeu 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 E Alexandre Augusto Curasov Rio Grande do Norte E o grande campeão Você convida agora Meu Loco Tejuca Já estou aqui com ele Gilmar Marcelo Vito Se tornou o grande campeão Categoria Mirim Do ano de 2017 Aqui E a todos vocês Que estão Estou sem turma E a meu amigo Pica Pal Uma salva de palmas Aí pra esse garoto Que fez valer E fez bonito Pessoal Acaba de se tornar O campeão Categoria Mirim O pai Todo mundo aqui Representou A prata da casa Jucurutu Marcelo Santana Parabéns Marcelo Vito Parabéns Aí a toda Sua família Que estava Na torcida Toda galera Parabéns Aí a Anisté Parabéns Ao Caio Que se tornou Os campeões Também Na categoria Mirim Gilmar Terminamos aí O Mirim Começa aí O Amador Meu pai Daqui a pouco Eu volto Rocha daí Meu Lord Parabéns Aí Marcelão Olha a equipe Do Amador Já está pronto Aí Já está tudo pronto